Olá Rubilar, sou a Maruvinha, estão dependo? Aí eu já comecei, ai meu Deus, estou que nem o Padre Marcelo, Jesus, 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 Jesus. O Padre Marcelo é uns 50 Jesus. Estão dependo? Carlos Alberto Moisés. Ainda fazia graça. Eu ia assim, saiu da classe para a diretoria. O que falta? E eu no meio das carteiras, é mentira, meu pai pagou, eles não deram baixa. E nada, eu estava tudo atrasado mesmo. Estava atrasado mesmo. Mas ao mesmo tempo nós éramos felizes. Como somos até hoje. Porque nós somos produto de risco. As coisas de Deus, não são tão obscuras. Às vezes, como certos pastores pregam. O nosso Deus não é imbecil, não é um carrasco, não é feio. Vai lá, vai levar. Vai levar. Toma, Beto. Toma, Beto. Levanta, Beto. Toma, Beto. É só o Beto, coitado. Não. Quando você erra, ele vai te carregar no pó. Pode crer o que eu estou falando. Só se você conhece um Deus que não é o Deus da Bíblia. Eu senti muitas vezes a presença de Deus quando eu estava no bagaço. É bagaço vezes bagaço, vezes mil. Aí você vem, a presença de Deus, ciência. Você fala, ah, não é possível. Por que o senhor gosta de mim? Não interessa, eu gosto de você. Esse é o Deus da Bíblia. Que se fez algumas coisas meio drásticas, como a gente vê no Velho Testamento. É porque havia necessidade, irmão. De exterminar aquela raça. Você imagina se deixasse vir aquele tipo de sociedade até hoje. Que punha filho no fogo. Que punha filho na parede e matavam. Não é? Você imagina essa sociedade vindo até hoje como estaria? Deus eliminou para melhorar um pouco ainda. Até com coisa drástica, Deus tem amor. Mas nós somos filhos do riso. E Deus não quer que você leve essa raça. A vida já é dura, irmão. Eu falo por mim, por experiência própria. A vida é dura. Se você olhar para a vida, ou não é? Nós sempre estamos correndo atrás de dinheiro. Nós sempre temos que trabalhar. Nós sempre temos que dar o sangue. Porque tem a família. Tem os filhos. E o amanhã. Não é verdade? E aí você pensa no versículo. Por que o senhor disse assim? Eu vim trazer vida e vida em abundância. Me diga para mim, irmão. Vocês estão sentados aqui. Por que que Jesus disse? Eu vim trazer para vocês vida e vida em abundância. É verdade? Você vive essa vida? Quem vive essa vida abundante, meu irmão? Levanta a mão. Fica de pé quem vive a vida abundante. Mas olha o que eu falei, hein? Não valei qualquer vidinha não, ridículo. Fiquem de pé. Não é para você aparecer, não. Quero que você fale com... Eu gosto de crente e fale a verdade. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Dá uma olhada para trás. Vocês estão aqui na frente. Não está decepcionado, Evarista? Jesus não se decepcionaria aqui hoje? Eu sou Jesus aqui e estou vendo vocês. O quê? Não tem nem 5%, nem 3% estão de pé. É os que vivem a vida em abundância que eu falei. Será que eu falei em vão? Eu, como Jesus, me decepcionaria. Sinceramente, gente. Porque é uma palavra que não devia existir. E eu acho que eu vou rasgar agora. Não, eu vou rasgar, irmão. Eu vou rasgar em nome de Jesus aqui. Minha Bíblia. Eu vou rasgar. Não estou falando isso por brincadeira. Fiquem de pé. Vivem a vida abundante, quero ver bem. Vou marcar as pessoas que vivem abundantemente. É com elas que eu vou encostar. É nelas. Porque Jesus falou isso por quê e para quê? Ele não falou. Pode ficar em pé hoje. Cheio da alegria. Não falou da eternidade. Não falou que é da eternidade. Porque na eternidade, nem de Bíblia eu vou precisar. Está falando aqui, nesta vida, que nós temos dificuldades, que nós temos barreiras, matando um leão a cada dia. É aqui que Ele falou, você não ter vindo e vindo em abundância. Agora eu olho e vou falar sinceramente agora. Aos que estão assentados. Você precisa orar. Você precisa orar. Você precisa falar com Deus. Vocês precisam falar com Deus. Tem alguma coisa errada. Vocês precisam chegar próximo de Deus. Ler mais a Bíblia. Conhecer o Deus da Bíblia. E orar e jejuar e pedir perdão pelo que vocês fizeram hoje. De não levantar diante desse versículo, dessa palavra. Vocês estão sendo sinceros. Eu gosto dessa parte. Pelo menos vocês estão sendo sinceros. Mas eu me decepcionaria sendo Jesus. Como que vocês são filhos do risco, quando nem alegria, nem vida abundante vocês têm? Vida abundante não depende de circunstâncias. Eu tenho vida abundante, como nós sempre estamos falando aqui. O mundo está em crise, não está? Nós vivemos no meio dela. Mas ela não vive dentro de mim. Não vive mesmo. Porque eu tenho um Deus que está acima das circunstâncias. Eu tenho um Deus. Se o inimigo fechar os teus poços, nós, aonde nós formos, haverá um poço. Se aonde eu for, se eu tenho barreira, alguém pode dizer. Poxa, como que alguém pode ter uma vida abundante? Quando o inimigo vem, fecha o meu poço. Fecha a minha alegria. Toma o que é meu. Sabe o que eu faço? Vou para outro lugar e acho outro poço de águas vivas. Então, isso não é vida abundante? Vida abundante não é sem um problema de obstáculo. É com o obstáculo você saber que aonde você vai, aonde você pisa e aonde você determina ter um poço de água viva. Porque parece que nós vamos viver o céu. Ainda não é o céu que Jesus prometeu aqui. Ele falou, vida é abundância. Mas tem barreiras, tem mortes, tem desafios. Mas aonde eu pisar, um poço eu vou achar. Irmãos, Deus mandou Isaac rodear em Gerard, na cidade de Gerard, na região de Gerard. Como eu falei um dia, o lugar mais seguro do mundo, sabe onde é? O lugar mais seguro do mundo, é dentro da vontade de Deus. Se a vontade de Deus, é dar para você vida em abundância, tem alguma coisa errada se você não sente e não vive essa vida. Passa 100 anos, eu vejo meus membros a dizer, que é vida abundante, caro. Olha.